E aí a mensagem é muito longa aqui já tem uns 49 tem cara comigo aqui ó e aqui contou 49 certinho E aí Da onde Black? Da onde Black? Da onde? Minha desse aqui. Minha desse aqui. Caraca, esse cara tá chegando do nada. Tá cheio de cara mano. Tem um lá em cima, na direita. O outro lá. Tem um lá. Tem dois lá, dois não. 150 na outra aqui. E a dona. Deitou ela? Uhum. Tô direto, tô direto. Caraca velho. O cara some dois. 2k de likes, caraca. Nunca bati 2k de likes. Um lugar mais alto. Eita, tá bom pra caramba, leva aí meu irmão. Teve invasão. Ah, muito alto não vai não. Não, mas acho que ia ser invasão, já tava que eu tava ali. Tô com 10 gel, meu time, 10 gelzinho. Tô com 10 gel que eu tô sem pinguim. Pega gel comigo. Tô com 7 aqui, se alguém quiser. Pega, pega. 8 mais, 21. Ai, caramba, tô sem gel. Cadê, cadê? Você consegue mover o Saulo aí? Não consigo mover. Tem um gel aqui, Renny, tu consegue? Morri. Tem um gelo pra cá. Não tem mais. Deitei um aí na represa, Cleus. Tem um bocado aqui. Tem na ponta, tem na ponta. Nem foca. Vou tentar chegar, mas tô sem gel pra avançar aqui. Nem foca, Renny. Dá só pra cá, Renny. Nossa, o gel tá atrás do gel aí. Vou bater aqui. Tem capa. Tem uma ponte. Dei capa nele. Dois capa, Renny. Dois capa nele. Não, não. Deitei um. Vou te tasar não, boa. Nossa, eu só dei peito. Foi sim. É, não foi isso. Matou. Matou ele aqui? Matou ele aqui? Ó, eu vou dropar já aqui no Stephen, ó. Pera pra cima lá. Ok. O outro. Burra. Cê, você deu um peito, cara? Caraca. Eu nem dei tiro nele. Eu não dei tiro nele, não. Por isso que é estranho. O que você fez é que cê deu capa de primeira? Eu falei, oxi. Pra ela manter a ordem, tá ligado? Pra não ficar o chato e tal. A gente é tensa. Minha tensa não tem essa capacidade toda não. Ai, mente. A gente tem a mim também. A mim também, ela tem autorizado pra tudo ainda. Se ela falar, eu aposto. É, chegou ao fim. A bala de sniper chegou ao fim. Eu tenho o Black. Pega comigo aqui. Nossa, que trava mesmo. Moleque só dá peito, com certeza. Salve, vamos, Ricardo. Salve, Salve, Salve Seven. Salve, Ronald. Cadê tu? Salve, Pirol. Caraca, o cara já... Que é isso aí? Que é isso aí, Pirol? Que é isso aí, Pirol? Da família Cão, tamo junto. Não é médico não. Tô com três kits. garaiva, gente. Tô subindo aí, Cléss. Tem um antes, já matou? Vai sentar rápido, tem um acho Mas deve ter conhecido com os amigos dele E é uma farmácia Deliver Boa noite arquiteto Vai mediar na loja contra o maior na loja da face da terra Cê tá trolando Não, não posso Olha o que tá estrifando, quem é esse? Ah, morri Já, 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 moleque Boa, moleque, que gema, maçã Deitou lá do morro? Tem mais aí, não sei se você tem mais Deitou Deitei um Não acredito que eu errei essa Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Caraca, o Jordan sumiu mesmo Nunca mais ouvi falar do JJ Olha, ele vai aparecer aqui, ó Ele é um monstro Ah, não Não bota o fé que pegou na panela Nenhum tiro nele Nossa, o cara levou Ei, Anderson Silva Como é que você tá louco, menino? O cara tava miado mesmo A viela Aí, bem E esse gás aqui, velho É o Flash, hein? Salve, homie Terebi Bravo Salve, Jeff Salve, Luiz Carlos Boa noite, Júlio E aí, Matheus E aí, viciado TV Varia doada Não sei se vocês tenham adquirido Tá deixando o like aí Tá só assistindo Que eu tava vendo Mano, onde tá aí, Flex? Ai, eu sumidão aí Ai, não tá sumido não Hum Nossa É Uh, deixa esse cara aqui Ah, não Ah, não Consigo, confio Ó, foi Mas, não Mato ele Não 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 tá em cima ainda Vai se bem e tirou o cara mandou de virou publica ainda não é possível ela tá para esse lado aqui e aí 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 ganaria e aí e aí e aí e aí eu te errando 10 tiro passa vocês estão agressivos nas que eu me meti sério